Música Começar com a situação do Igor Formiga, é um lateral, 23 anos, fez base no Corinthians, está na Ponte Preta e é um dos nomes aí no radar do Cruzeiro. O Cruzeiro teve uma negociação com o Dudu, do Atlético Goianiense, mas uma pedida fora da realidade e a negociação esfriou completamente. E eis que surge agora o nome de Igor Formiga, 23 anos, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pela Ponte Preta. E repito, é um jogador que está no radar do Cruzeiro para ser uma peça para a lateral direita, já que o Cruzeiro tem o Wesley Gasolina e pode negociar mesmo o jovem Giovanni Jesus. Uma outra informação aí é sobre a lateral do outro lado. O Cruzeiro mantém conversa ali para ter na lateral esquerda, ou Jorge ou Bruno Pacheco. E a informação é que tem um concorrente agora para o Cruzeiro na possibilidade do Bruno Pacheco. E é um concorrente lá, rival do Ceará. O Fortaleza está interessado no jogador. O Cruzeiro mantém uma conversa, mas é aquela história que a gente já vem falando sempre, não entra em leilão. Vamos ver. O Bruno Pacheco, que segue na pauta do Cruzeiro, não vai ficar no Ceará. O Ceará está buscando outros nomes no mercado. Aí não sei se o Ceará faria uma negociação para liberar o jogador para o rival. Isso daria aí, pelo menos, muito comentário lá entre Ceará e Fortaleza nessa questão do Bruno Pacheco. E para a gente fechar, tem mais um jogador do Cruzeiro sendo alvo aí de muita sondagem no mercado. E o nome é Daniel Júnior. O Daniel Júnior, que recebeu chances nesta temporada, fez bons jogos com a camisa do Cruzeiro. É jovem ainda, tem margem para crescimento. E, pelo que eu apurei, ele recebeu sondagem do futebol da Rússia e até de um clube da MLS. Não existe proposta ainda, mas com quem eu conversei, a expectativa é de que uma proposta chegue ainda nesta janela. Então, vamos seguir acompanhando. Repito, o Daniel, muito jovem. O atleta veio depois de sair da base do Palmeiras. Recentemente renovou o contrato com o Cruzeiro. E agora, está aí, sendo um motivo de muita consulta do futebol do exterior, o jovem meia Daniel Júnior. Está falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos.